Tudo bem? Sim, tô conseguindo. Onde que tá o Jason? Tá, então vamos pegar essa linha aqui, tá? Então isso aqui é uma URL que retorna um JSON, né? Tem um tal de JSON valid, deixa eu ver aqui, ó, JSON valid, JSON formal, é, eu esqueci o que é aqui, JSON validador, daí aqui, só pra ver se ele tá ok, né? Ah, desculpa, é verdade, é verdade, pegar o corpo aqui, tá, Ctrl C, senão daí a gente não fica batendo a cabeça por que que não funciona, vamos primeiro ver se tá ok, né, daí, pam, 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 valida JSON, né, daí aqui ele veio bonito, né, então tá ok, então, ó, tá válido, né, então tá, beleza, então vamos lá, vamos pegar o endereço aqui, certo, Ctrl C, e vamos lá no nosso MinDev, abre lá, já tá no, já instalou o tarivador novo? É, tem que instalar a versão 10, é, tem que instalar a versão 10, uhum, aqui eu vou buscar, buscar JSON, tá, daí aqui, vamos ter lá o URL, então, URL, JSON, isString, é igual a isso aqui, né, tá, daí vamos fazer HTTP request, né, é uma pergunta, e eu vou passar a URL, não precisa passar a senha, então, só fecha parênteses, né, só isso que resolve, ele disparou a URL, ele disparou a URL, pra pegar o que veio de retorno, esse foi o request, é a pergunta, pra pegar a resposta, então, resposta, isString, é variável, isso, HTTP get result, e fecha parênteses, né, isso, eu já tenho a resposta, que seria o JSON, né, daí, é, esse JSON, você vai querer colocar numa tabela, vai, vai inserir isso, vai colocar num, num, num Array, Tá, então, tá, então, em vez de String, eu vou, ele é um JSON, né, então, eu vou fazer um JSON, do variante, vou pegar a resposta, 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 e essa resposta, ela vai cair para uma, um Array, é, uma variante, 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 sim, o E, né, uma variante, esvariante, que vai receber isso aí, então, vou colocar dentro de uma variante, daí, daí, aqui, ele tem mais algum parâmetro que ele está pedindo, aqui, isJSON, vamos ver se dá certo, salvar, isso, né, então, a resposta JSON vai ser, transformar numa variante, variante, eu consigo fazer looping, dentro dela, fazer for, entendeu, então, eu posso pegar, descobrir dela, é, variante, é, e saber qual a quantidade de itens, né, então, colocar total, total, é, rec, isInt, igual, igual, a variante, da Volkswagen, tá, daí, é, aqui, a gente vai ter um negócio que a gente vai descobrir qual que é, aqui, acho que, counting, counting já resolve, que eu ainda não conheço a estrutura desenhada ali, vamos ver se já não tem um contador já pronto, daí a gente lê o contador mesmo, daí, com isso, eu faço um looping, né, do total, rec, né, e daí, venho adicionando numa tabela, né, vou fazer um hdd na tabela x, né, t001, é, o que que é cliente, o que que ele vai vir ali, vai vir, é, de produto, pessoa, é cadastro cliente, cadastro pessoa, né, então, vamos pôr na tabela de dados mesmo, que daí, a gente já, rapidinho, aqui ó, projeto, eu prefiro trabalhar com dados físicos, não muito virtual, não, ó, criar análise, né, que você não criou, né, daí avança, daí do tipo classic, né, que é o que funciona no celular, né, vai criar análise, dá um ok aqui, dá um ok, agora vamos criar lá, clientes, né, t001, alunos, e o que que é isso aí, ah, então é alunos, tá, então vamos lá, t alunos, né, aí tá certo ali, hã, eu escrevi certo, alunos, alunos, tá, basic e deu, então veio, o id, automático aqui, daí eu vou ter, t001, nome, nome, id, matrícula, t001, matrícula, t001, turma, deixa eu me lembrar lá, abre lá o bloco, lá o, a site lá, código, matrícula, nome, e turma, matrícula, tem 0 na frente, então é texto, código, código, matrícula, turma, tá, volta lá, volta código, beleza, 01, código, né, só que não sequencial, código dele mesmo, e daí, de 12, 15, grafico, turma 50, então esse aqui, vai pra cima, código, nome, código, matrícula, nome, turma, né, aí você pensa, tá, então turma 50, turma 14, 25 aqui, 25, nome 50, matrícula 25, tá, tipo, dificilmente, passa de 15, né, daí o nome, é único, né, não aceita em branco, ok, ok, aí vamos, botão direito, conecte, e vamos colocar ele como classique, já devia estar, né, aqui, conecte, quem que é a tabela que vai ser essa conexão, é só essa mesmo, ok, tá aqui o nomezinho que ela vem, pronto, já podemos usar, vamos sair, sincronizando sempre, tá, e, voltamos pra cá, então aqui, busca JSON, então aqui, vamos pegar, abrir aqui, abrir aqui, e selecionar as perinhas, e arrastar, deixa eu soltar aqui, né, aí aqui, shift, tab, né, daí aqui, copia, cola, e aqui nós vamos colocar, igualdade, aqui, vamos ver como que vai ser, né, aqui eu não sei ainda o endereço, né, da variante, então, eu deixo comentado aqui, por enquanto, aqui o nosso comentário, e vamos colocar um pontinho vermelho aqui, pra rodar, né, se eu rodar direto aqui, ele vai testar aquele código que eu tava, ah, ele já abriu, né, tá piscando lá o, aí, salvar, na janela, aqui é busca jason, né, aqui, vamos colocar, esse busca jason aqui, what, isso aqui você que pôs? aham, então, aqui é a busca, jason, né, tá, quando eu bater naquele botão, ali vai, é, aparecer, o código que a gente escreveu, ó, clique ali, daí chegou aqui o ponteiro, né, step by step, né, a URL ganhou o endereço que eu escrevi ali, executou, esse é o tempo que ele executou, tá lendo lá o servidor, já desceu para ele de baixo, ele já tem o retorno, vamos dar um avançar, então, agora na resposta, ele tem mil, é, 965 nós, né, registros, né, então, se rolar, aqui, ó, tem mil, mil e pouquinhos registros, né, então, então, aqui no registro 1, tá vendo como que fica, resposta, código 1, código, né, vai pegar assim, então, esse pedacinho aqui, ó, ele selecionamos, por que que eu estou conseguindo pegar esse pedacinho com ponto, com o coxete 1, porque ele é uma variante, ele vem e coloca aqui, entendeu, daí, vamos lá de volta, lá na resposta, tá vendo que eu uso aqui o debug, ó, a parte do debug, que é aqui de baixo, ó, por esse aqui, matrícula, né, então, matrícula é essa linha aqui inteira, né, daí, esse nome, eu vou usar na linha da matrícula, né, daí, temos provavelmente aqui, vai ser, é, nome, nome, e provavelmente aqui vai ser, turma, né, turma, vamos só ver se está certo, os nomes exatos, tem que ser exato, pode ser mais ou menos, então, vamos ver, nome, né, e, turma, né, beleza, daí agora nós temos que descobrir que a resposta tem aquelas mil seiscentas e sessenta e cinco nós, né, então, aqui, esse total aqui, tem que dar esse valor ali, mil seiscentos e sessenta e cinco, vamos dar um avançar, dar um resumo, vamos dar um avançar, aqui, aqui, eu preciso descobrir, aqui, 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 variante, ponto, aonde, veio zero, zero, é resposta, ponto, ah, tá, né, na variante, resposta tem, ah, tá, então aqui é resposta, resposta, ponto, ah, ali ó, já apareceu já o número, perfeito, né, daí agora aqui, ó, selecionamos, tiramos o comentário aqui em code, ó, em comenta, e aqui nós vamos fazer assim, ó, vamos dar um enter, x, mais, mais, e aqui vamos trocar o 1 por x, ó, então aqui não é 1, é x, 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 né, simples porque é o que eu estou ensinando, e daí aqui, ó, x is int, né, começa em zero, né, daí aqui, debug, vamos dar um stop, e vamos rodar de volta, né, ó, vamos rodar, ele vai parar, né, ele vai, ah, tem que clicar no enviar, né, clicar aqui, ó, vai enviar, enviar, aqui, ó, executou, tá, pegando os dados, pegou, daí já na resposta já tem as 1.665, a variante já converteu para variante, e daí agora o total pegou a quantidade, o x virou zero, daí o x agora vai virar 1, ele agora é 1, e daí aqui ele vai, vamos ver o que vai dar, ó, dá um next, ó, o que deu aqui, pegou o número, o que deu aqui, deu o número da matrícula, o que deu aqui, deu o nome, ó, o que deu aqui, a turma, né, e agora aqui ele vai gravar, como que eu sei que gravou certo o resultado aqui, ó, a DD deu true, daí ele vai fazer o próximo giro, agora ele vai pegar o nó 2, né, e daí agora aqui é o outro nome, ó, entendeu, ó, outro número, outra matrícula, né, beleza, e daí como agora tá tudo certo, só dá play, então, ele vai rodar, daí o que ele tá reclamando, vamos avançar aqui, ele deu aqui o quê? Duplicate, é, ao tentar incluir o nome já existia, né, então, o que a gente tem que fazer? A gente, pra saber se o nome não existe, né, a gente pode fazer assim, ó, antes dele incluir, nós podemos fazer um, é, aqui, ó, antes dele fazer esse procedimento aqui, nós vamos fazer assim, ó, h, recept, né, quem? O, t, alunos, certo? Daí, h, ri, ad, seek, alunos, opa, alunos, pfff, musquitinho, vírgula, eu vou buscar pelo nome, o nome não pode, vocês lembram que eu coloquei a condição que não poderia ter repetido, né, e daí agora eu vou pegar esse pedacinho aqui, ó, e vou colocar lá em cima, Entendeu? Vírgula, e daí eu vou colocar aqui, eu só quero se for idêntico, se ele achou, né, então não pode, né, então aqui eu vou fazer assim, ó, if no começo, e aqui no final for falso, Então, se ele não achou ninguém idêntico ao cara que eu tô, vou incluir aqui abaixo, então ele pode gravar, entendeu? Entendeu a lógica ou ficou confuso? Se ele for verdadeiro, ele vai, vai pro próximo, né? Não, 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 tá errada a lógica tua. O que que cê acha? Vamos ver lá o código, ó. Ó, vamos lá. Aqui tá fazendo um loop, né, aqui ele tá dando reset no aluno, por quê? Porque ele tem que voltar pro começo da lista. Começo da lista. Tem que voltar lá pra linha 1, certo? Então, por isso que eu dou um h-reseta. Então, se eu tô lá na linha 1.000, e vou agora fazer o próximo, é, leitura desse pedaço aqui, que é o nome Adriano, então eu tenho que voltar lá pro começo, buscar pra, desde o primeiro, ele vai buscar se esse nome que tá vindo incremental, 1 aqui, ou 10.000, é, se tá livre, né? Então, isso aqui, reseta, né, reseta o ponteiro. Reseta o ponteiro. Então, ele volta pro início, né, vamos chamar aqui de início, né, daí, se eu fui buscar no aluno o nome desse nome que tá vindo, se existe idêntico, for falso, é porque esse nome que tá vindo não existe no aluno. Então, grave. Entendeu? Se eu colocasse true, estaria errado, né, porque daí ele estaria apenas cadastrando os duplicados. Assim, ele só tá cadastrando apenas os únicos, né, e aqui, cadastro único. E não dá aquele pau que você viu no começo, né? Daí, agora, vamos só fazer agora mais um ajustezinho aqui no começo, ó, nós vamos fazer assim, ó, hdelete ao, ou seja, zerar a tabela de alunos, entendeu? Pra não ter, ele, é, entendeu? Eu vou zerar ela e vou puxar tudo de novo, entendeu? Vamos lá, salvar, vamos salvar, e vamos rodar de volta. Tem lá o pontinho? Vamos lá, acho que tem, né? Ó, tá lá o pontinho, ó, rodou, 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 executou. Então, aqui ele só vai fazer, essa partezinha antes do loop, ele só faz uma vez, entendeu? E aqui ele fica eternamente até terminar o arquivo, até chegar naquele número que eu encontrei aqui, né, 1900 e alguma coisa, né? Ó, até chegar nesse 1965, então vai dar 1965 giros, né? Então, ó, buscou, como ele não achou, né, então ele entrou, né, o primeiro registro. Se ele já existisse na tabela, né, por que que ele entrou, mas tinha dados? Porque eu comecei zerando a tabela aqui, ó, inicializei. Entendeu? Então, isso agora, se eu der um play, né, dar um resumo, porque eu fiz uma modificação no texto, ele tá lá incluindo, né? Daqui um pouquinho ele deve liberar, né? Se eu fechar, eu acho que ele já cadastrou. Vamos ver lá a tabela como que tá. Pra eu saber se ele cadastrou, vou aqui em query, new query, vou em select, Daí pego a tabela aluno, tudo, dou ok, e ele me criou um select dos alunos. Daí, se eu der um ok, ele criou esse design aqui. Se eu bater botão direito SQL Code, ele criou esse SQL aqui pra mim. Entendeu? Sozinho. Botão direito, run query test. E ele agora vai me listar tudo que veio pra dentro da tabela. Tá aqui. Se eu clicar na calculadora, né, ó, mil seiscentos, mil novecentos e sessenta e um. Em vez de sessenta e cinco, quatro registros tinha duplicado. Entendeu? Ó, que tesão. Né? Legal, né? Então, ah, mas tinha que vir repetido porque era o nome e a turma, porque tava matriculado em duas turmas. Daí você tem que tirar aquela chave única e daí tem que colocar uma chave composta, né, aqui na tabela. Aqui ó, tal, vai, ó, clica aqui e daí não é única. Passa a ser essa aqui. Entendeu? Só isso que muda. Né? Essa aqui garante que vai ser o único e aqui vai ter repetido. Né? Tem que fazer sincronia. Tem que fazer sincronia. Então, direito, rum, query, texto. Isso aí é codificação de texto. Daí é outra coisa. Daí você tem que pegar, vir aqui no começo, no P do projeto. Vamos ver como que tá vindo esse texto aqui. Então, em projeto, description. Daí aqui, ó, em description, corrente, plataforma. Não, 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 não é aqui. É aqui. Ah, ele tá usando o ANSI. Então, ele deve tá vindo o texto em UTF-8. Então, daí aqui, ó. É, busca JSON. Então, nós temos que dizer que, antes de converter, Né? Nós temos que pegar essa resposta que chegou É, e transformar a resposta É, passa a ser A UTF-8 ANSI Deixa eu colocar aqui, ANSI Unicode 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 UTF-8 ANSI UTF-8 ANSI Daí aqui, resposta, vírgula Eu acho que seria Char Char Certo Antes Eu acho que esse aqui Deixaria Certo Só isso aí, entendeu? Vamos testar Avança Tá buscando os dados Lança Vamos ver como ficou a resposta Clicou duas vezes aqui A gente já visualiza Um Olha, ficou com uma bolinha Não é ANSI Tem que descobrir qual que é o carácter que tem ela É... Qual o padrão que É latim É latim Ah, então não é ANSI É latim Sars Sete Ocidental 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 Entendeu? Tem que achar qual desses aqui que ele vai deixar... Eu acho que seria isso aqui Eu acho que isso resolve Deixa eu dar um stop Vou dar de volta Clicamos aqui Avança 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 Já aqui já tem a resposta Vou pegar aqui Ele já... Ah não, ainda não passou Pelo... Ah, já passou Uma corresposta Abrir ele Não Entendeu? Tem que descobrir qual que é o mapa de carácter que ele está usando Se ele é ANSI Do UTF O UTF Né? Que tipo de padrão que é ele Entendeu? É essa linha aqui que corrija a acentuação Tá? Acentuação Eu tenho uma postagem sobre isso Né? Colocar o QR Code Não entendi pra quê Entendi Um 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 mas ele gera randônico? ou ele gera e por que não gera em cima da matrícula do cara? por que não pega a matrícula e daí coloca mais um randômico? né nem entendi aqui nós vamos colocar esse botão aqui em cima vou chamar ele de baixar dados baixar dados né daí vamos colocar aqui vamos dar um stop né porque ele tá rodando creation e vamos colocar aqui um um looper um looper nessa parte de baixo que daí vai ter a listagem baseada em cima dos alunos né daí essa perinha não precisa só um controlinho né daí aqui alguns ele vai popular estica pra mim é que eu tô com uma mão só fazendo tudo isso pega estica aí pega esse código matrícula nome turma apaga todos esses campos quadrados clica neles sem clicar no nome de fora isso só eles deleta daí vai lá em cima onde tem ABC aqui ó pega o ABC coloca aí na tela então código daí pega mais um daí matrícula do lado do lado pode ser na horizontal dá um espacinho aí isso pode tá daí coloca mais um isso aqui embaixo código matrícula nome e turma mais um pra baixo dá o da etiqueta terceira linha terceira linha mais uma linha isso né então tá código matrícula nome e turma agora estica o o 1 2 3 a terceira etiqueta estica até o final né essa essa é a quarta mas a lá de cima também ela também vai ser grande a de baixo a etiqueta que tá debaixo de dados ali pode levar mais pro lado esquerdo a segunda a segunda etiqueta a segunda etiqueta mais pra direita isso mais um pouquinho isso e a segunda de cima joga um pouco mais pra direita mais pra direita isso daí agora clica no quadro grande e pega o nó aqui de baixo pega esse nó aqui e traz pra cima esse nó traz pra cima solta daí aqui você vai bater botão direito e vai escrever aqui em edit de cáption código código sem acento bom pode ser daí ao outro do lado pode ser matrícula daí o de baixo nome e o de baixo turma tá daí agora você vai pegar é clicar na parte de baixo aqui cinza nessa parte aqui bate o botão aqui onde tá o mouse botão direito description daí você vai ali em cima tem new aqui em cima new daí você vai escrever código daí no nome você vai trocar vai colocar stc código daí vai dar o mais matrícula daí vai trocar por matrícula vai dar o mais nome vai trocar por nome mais turma vai trocar por turma vai agora na primeira coluna de novo clica lá no attpódico clica com é clica nessa primeira coluna daí você vai clicar em código vai na segunda coluna com o mouse vai clicar na linha matrícula vai lá em att nome vai clicar na linha nome vai no att turma e vai clicar no att no stc turma agora clique no nome pra você ver o que acontece não, não como o mouse aqui tá em turma se você clica você clicou cliquei só um pouquinho só deixa eu mexer então sozinho que é uma explicação turma se eu clico em turma se eu clico em nome tem que estar em nome se eu clico em matrícula tem que estar em matrícula se eu clico em código tem que estar em código clico em matrícula cliquei aqui beleza tá a princípio tá pera tá tá aqui link link ah aqui ó desculpe tava fazendo no lugar errado aqui ó é código aqui aqui em matrícula aqui em nome e aqui turma se eu clicar em nome ó em matrícula em código em turma entendeu? então ele tem que tem que ocorrer isso se não ocorrer isso tá errado tá só pode sair dessa tela quando você fizer isso acontecer daí você dá ok se eu mandar é agora terminou de baixar né aqui ele tem esse código busca json né aí aqui ó botão direito f2 código que entra aqui na função carinha eu vou pegar e dar um refresh naquela lista então é um looper né então é looper looper display né que é um refresh do looper alunos eu quero que ele dê um tie-init o tie-init ele vai refrechar todas as linhas do looper né então isso aqui é um é um refresh tá refresh é tipo um atualizar atualizar ou display que nem o pessoal usa em outras linguagens tá beleza então é se voltarmos aqui pra tela então ele vai ter esse quadro né vamos só puxar um pouquinho pra cá deixar entre meio aqui ele tem um botão tinha um botão vamos pôr mais um botão e daí que daí aqui ele vai chamar a outra tela né então ou você quer que quando clique no cara daí execute tal coisa né ah então já direto sem ter um botão né esse botão estaria aqui dentro digamos aqui né podemos fazer assim ó colocar aqui e daí é tirar a palavra botão e daí colocar um QR code então aqui ó nós vamos em imagem aqui ó imagem e aqui nós vamos buscar em catálogo o QR code aqui ó só vou escrever aqui QR code enter e vou pegar esse cara vou dar ok aqui eu posso deixar ele mais saturado ó deixar ele mais escuro né entendeu aqui ó mais mais tendendo que o escuro entendeu é pra dar uma melhoradinha aqui nas cores né menos luz aí ficou mais cara do QR code daí ok ok e daí aqui eu reduzo o tamanho dele né reduzo o tamanho e coloco esse cara aqui dentro né ó e daí aqui dá pra dar uma diminuidinha deixa eu ver se ele diminuiu um pouquinho mais diminui ele pra mim que eu tô com uma mão que tá difícil isso dá uma diminuidinha isso tá beleza é aqui ó o nome ele tá sobreposto né nós podemos fazer assim ó dar uma baixadinha aqui tá aí colocar esse carinha mais pra baixo pra não comer o nome aqui ó o nome vai ficar por cima um pouquinho mais o turma dá uma esticadinha no turma pra ir um pouquinho mais pra cá eu acho que tem um turma que vai ser maior isso daí aqui dá uma puxadinha clica aqui pega esse nozinho puxa um pouquinho pra cá e desce ele um pouquinho pra baixo tá colocamos agora aqui ó não tá mais sobreposto ótimo então agora esse cara aqui quando ele clicar ele vai abrir né então open é mobile window ele vai chamar a tela no caso seria a tela 2 né fez um com um zero outro com dois zero eu vou fazer é tá vamos fazer assim ó não gostei dos nomes então vamos chamar aqui de save as e vou dar um outro nome pra ela vamos chamar ela de não teste 1 vamos fazer de download download opa vou escrever lá download corretamente download tá aqui também download ele vai criar uma nova janela só que igual né essa uma aqui nós podemos matar ó daí quando ele chamar download vai abrir uma outra tela que daí vai ter os dados né podemos usar essa aqui mesmo como modelo deixa eu ver como que ela tá tá legal aqui vamos dar um save as nela e vamos chamar ela de carteirinha sei lá carteirinha carteirinha sei lá carteirinha carteirinha ok tá daí a carteirinha ela não tem o botão baixar baixar e não tem isso aqui essa aqui não existe mais ok então download tem os dados carteirinha não tem nada download é vai ser a primeira tela a ser aberta então botão direito então botão direito window para fones né ok botão direito first window para tablets ok né daí quando o cara clicar aqui ele vai abrir a janela carteirinha e vai levar o código da matrícula da matrícula né código eu acho que o código é o único né matrícula então ele vai levar a matrícula para lá né então eu estou chamando a janela e passando para ela um parâmetro que é a matrícula só que não gostou porque a carteirinha ela não está recebendo parâmetro eu tenho que dizer que ela vai receber parâmetro com o botão direito code e aqui eu vou dizer que vai vir a matrícula se eu der salvar aquele erro vai sumir vou entrar aqui no download no botão direito aqui no code sumiu o erro agora a janela aceita parâmetro porque eu entrei na janela que vai receber o parâmetro cliquei com o botão direito code e disse que aqui vai vir a matrícula né uma vez que chegou a matrícula né eu vou fazer o que um h reset mesma coisa lá daquele código dos alunos né zerar o ponteiro daí h riad sik dos alunos vírgula o nome ah não não é o nome é seria pela matrícula né temos que colocar então vamos lá aqui matrícula é única vamos dizer tá matrícula única né aqui também é único único a matrícula e não aceita nulo né fechar obrigatório obrigatório a matrícula sem matrícula o cara não existe né pela lógica aqui ele vai converter a tabela né porque a gente mexeu na estrutura dela ele vai fazer um backup dela e vai fazer uma nova tabela com os dados né se é que tem e vai corrigir as informações do projeto pra essa nova estrutura daí aqui ó então é o download ele vai me levar a matrícula certo que é o que a gente combinou daí na carteirinha chega no começo do projeto né aqui é o começo né o global declaration inicialização da janela então aqui é o começo então aqui eu quero que seja filtrado pela matrícula pelo vírgula g matrícula e quero que seja idêntico não mais ou menos eu quero exatamente aquela matrícula então if aqui eu não vou usar falso eu vou usar verdadeiro ou seja eu quero que seja esse cara e daí aqui eu posso apresentar as informações na tela e daí então eu faço file to screen e ele vai preencher os campos e fecha o parênteses só isso já preenche a tela então agora venho aqui abro o triângulozinho abre esse carinha aqui e vamos selecionar todos esses caras e vamos lá arrastar eles pra cá pronto né aqui no caso do nome a gente pode pôr duas linhas deixar ele maiorzinho aqui pra caber né no caso não for já esses outros aqui já esses outros aqui dá pra deixar todos do mesmo tamanho né dar uma esticadinha aqui né dar uma esticadinha aqui e daí é gosto eu posso colocar o texto em cima em vez do lado posso fazer assim ó no description eu posso dizer que aqui em estilo não é left é é overlap overlap e daí ele vem pra cima fica bonito desse jeito aqui fica tchan daí tem que todos tem que deixar igual né daí tem que esticar esse nozinho aqui até o começo né daí ele fica diferente ó né ah eu quero passar esse padrão pros outros venho nesse triângulo aqui menu bar edit copy style e daí venho copiando estilo pros outros ó entendeu edit copy style tá distribua eles aí que tá faltando espaço tá um trepado em cima do outro aí faz favor que uma mão aí é mais difícil mais pra baixo mais isso o turma tá trepado ali também tá turma pode puxar bastante isso tá daí ó uma coisa legal ó pode laçar todos ó lace todos com o mouse pegando daqui puxando pra baixo daí você vem aqui em alinhamento ó daí tem como deixar todos alinhados a esquerda certo e todos com o mesmo tamanho horizontal entendeu tá e ainda lá se eles de volta faz favor e ainda tem aqui ó o espaçamento vertical entre eles deixar idêntico entendeu tá ele deixa esses espaçamentos iguais daí aqui embaixo né é nós vamos fazer assim ó dá uma diminuidinha nesse nome que tá muito grosso deixa mais ou menos aqui nesse ponto vermelho aqui tá muito grosso isso agora esse turma ergue um pouquinho isso agora vamos colocar o qrcode aqui vamos ver aqui o qrcode não tá aqui então é insert control qrcode pode varcode control e daí aqui a gente muda pra qrcode e daí vamos mudar ele pro padrão qrcode este cara aqui e vamos dar um ok puxa esse cara aqui pra baixo ó nota que faltou tela pode pegar a tela e dar uma esticadinha aqui nesse pontinho aí puxa tá e daí pode puxar mais 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 pra entrar um botão aí mais 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 aí tá bom tá bom soltou então aqui ó vamos pegar e colocar o gerar qrcode coloca ali o botão gerar qrcode daí agora bate o botão direito deixa maior esse botão do mesmo tamanho da palavra turma lá do mesmo tamanho da área da turma é deixa ele alinhado e puxa até o final isso ele faz até umas réguas ali isso isso achou agora botão direito code daí agora você vai escrever assim random randomico né random ali ó já apareceu enter daí clica na palavra wizard com o mouse daí ele quer saber se é numérico inteiro decimal pode ser não é você vai marcar numérico mesmo lá é íntegre de de 1 coloca lá de 1 até 100 mil até até mil né sei lá daí ele vai colocar um um valor aí né no mínimo value né pode dar ok daí finish enter enter daí você vai fazer assim ó é qrcode is string espaço is string igual edt código enter clica isso é isso aí daí mais edt matrícula mais edt turma mais n random number isso enter mais um enter bc b de bar barriga bc ah não apareceu eu acho que eu usei coloca qrcode só escreva qr ali ó bach bach qrcode isso enter igual qrcode só isso tá beleza então tá aí o código né eu tenho o costume de dar um enter em todas as linhas tá é um padrão meu tá fica mais legível mais fácil de ler não gosto de código empilhado então a princípio aqui estaria pronto né vamos rodar né ele vai abrir primeiro essa tela aqui quando eu clicar aqui vai abrir aquela lá né ah e aqui na carteirinha esse código que tá aqui porque a gente dobrou a tela não precisa isso aqui é lixo tá isso é lixo né porque tem já na download não tem que ter ali de volta né então salvar vai devagar também eita fechou tá entra lá de volta espero que tenha saído não podia tá fechado depois eu falo pra eles então ah você tá usando a versão sem atualizar tá 56D tá 56U open no menu ajuda atualizar aqui no triângulo né aqui no triângulo daí menu bar daí menu ajuda e daí aqui tem ó update entendeu depois você faz então aqui carteirinha não tem aquele maldito lá não tem pronto tem que apagar apagou não quis apagar antes começou por aqui bom vamos dar um salvar aqui no SCM ó você pode dar um check-in ao que daí ele vai versionar né né v1.0 né daí ele versiona o projeto né daí você querendo voltar pra essa situação de hoje em um tempo futuro você consegue entendeu ele versionou vamos dar um go vamos lá abriu baixar dados de book vamos ver o que deu ele tá dizendo aqui duplicou e nasce a matrícula é igual ó que merda entendeu tá então daí o que a gente vai fazer vamos tirar lá certo que a matrícula tá é não sei de onde se pegou mas tá errada pois é tá 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 com matrícula que não podia tá repetida né tá com erro grave ali tem que dar uma verificada né tipo listar e daí no Excel descobrir quem que é a matrícula duplicada aí tá não tá certo o cadastro ter nomes repetidos e matrículas repetidas né só se é pra ser assim mesmo é mas eu acho que matrícula não pode eu acho que é obrigatório né na minha opinião seria aqui eu tô deixando como não obrigatório pra continuar funcionando o restante né vamos rodar ó veio os dados ó clicou né ah é bom ter uma mensagenzinha né que fez e tal aqui ó é aqui vamos fazer assim ó então aqui colocamos orglass né e true né ele vai pegar e vai ficar um negocinho girando e no final um orglass orglass e daí falso para parar de girar o ponteiro do mouse e daí aqui você pode digamos assim dar um toaste display né um toaste display daí aqui uma mensagem carregando né carregando dados né daí vir vírgula tempo que vai ficar longo vertical no meio da tela no centro da tela na cor RGB 25 R é vermelho então é zero G é verde é zero vírgula B 255 então tá e fecha parênteses então isso aqui ó ele posso clicar aqui escolher a cor daí expliqueira tá eu só fiz um e daí essa mesma linha né carga finalizada né depois aqui dados download ok download download finalizado beleza né dá um salvar vai ficar o top aqui que ele tá vermelho tá 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 apareceu um parênteses a mais aqui salvar aqui eu sempre dou uma olhadinha pra ver se tem algum erro ó tá tá vermelho tem um coisinha a mais né aqui que ele class display ah só funciona pra android é o teu projeto ele tá pra ios ahn é pra android e ios né então eu vou tirar só um pouquinho pra não ter o ios só pra você testar primeiro assim só pra não ter esse vermelho hein vamos salvar vamos projeto o ios coisinha a mais eu vou ter que atender outra pessoa Depois eu te explico melhor Aqui ó Info Senão a outra pessoa fica parada lá Mas entendeu a ideia? Botão direito Adicionar aqui o new configuration E coloca iOS Aqui ó Entendeu? Tá, vamos pôr de volta Finish Bom, tá lá Só que vamos compilar para Android Então ó, clicou Né, abriu Ah, aqui ele tá vindo pra baixo Ele tá meio estranho Né, vamos fechar aqui Deixa eu ver a ancoragem da tela Acho que tá errada Aqui, ah aqui ó, a ancoragem tá errada Então esse anchor aqui É só esse cara aqui Daí não vai dar que ligar E daí Aí esse aqui É o anchor Ancoragem, né O anchor É esse cara aqui Pra encher a tela Tá errado Daí Agora vai ficar legal Né, então Clicou Carregando os dados Ok Né, ele vai tá girando Dá um nude finalizado Daí clicou aqui no carinha Ó, trouxe os dados Clicou aqui em gerar Ó Ficou funcional Funcional, funcional Funcional Né E Aqui ó Desse carinha aqui O anchor tá errado Ó Vem anchor E diz que vai ficar Aqui ó Tudo pra direita Daí fica perfeito Vamos dar um salvar Vamos compilar Ó Clicou Vinte e seis zero sete Né Voltou Vinte e seis zero sete Vou pegar esse aqui O um Né Vou clicar aqui Tem que vir em um Um Adalberto Né Ó Né Daí aqui Dezenove e vinte e três Adalberto Rocha Aham É Ó E rápido Aham Dezesseis nove nove Né Ó Dezesseis nove nove Tá Dezesseis nove nove Ana Vitória Né Ó Dezesseis nove nove Ana Vitória Tá fazendo certinho Entendeu Beleza Daí se eu quiser compilar Pra Android Ó Eu venho aqui Em Android Ok Aí aqui vamos avançar Se tiver o Android Studio já instalado Né Ele vai fazer o procedimento aqui de Já Então vamos pra Vamos pra frente Ah foi Né Daí aqui ele tem o ícone Aqui você coloca o teu e-mail Coloca lá o teu e-mail Se algum Um celular De pau Usando o teu aplicativo Ele vai mandar Qual tela que deu o erro Pra você Entendeu Tá Posso avançar Tá Daí aqui o nome Tua empresa Tá De novo Aqui ele já coloca Dos 2020 Aqui ele vai fazer um splash Tá Vai fazer uma telinha de apresentação Da ferramenta Né Tá Aqui automatic start Ele ligou o celular Ele abre sozinho Sem ter que clicar no atalho Né Se caso precisar Aqui é a parte da sequência numérica Já foi compilado oito vezes Né Aqui é pra criar a chave É Criptografada Né Então aqui você dá um Inicialize E ele vai criar um JKS Né E assim é isso aqui Mesmo Tá Ok Avança Daí aqui pra quais celulares Que você vai usar Né Se você tiver com ele Detectando No cabo USB Daí ele descobre Qual que é Aqui Algum Arquivo do Hyperfile Se quiser mandar Aqui Anexar Algum AR Ou JAR Pra livrarias Externas SDKs Né De hardware Né Aqui integrações De dependência Com Maven Ou Aquele outro lá Como que é o nome Ou É É o Maven mesmo Né Dei aqui as As liberações O que vai usar Internet Armazamento no disco Né Se vai ter O uso de alguma coisa Do Google Play Né Qual o Android Que vai compilar Né Do 5 ao 11 Tem aqui Aqui em avançado Tem A edição Do Android Manifesto Que é o XML De liberação Que é aquelas Coisas lá Que você liberou Lá na frente Do Wizard Né Que ele perguntou Só que agora Em formato XML Você pode adicionar Novas tags Caso ele não tenha Colocado alguma Que faltou Normalmente Normalmente só Inicializa Já resolve o problema Né Não é muito necessário Dar o mais Mas se precisar Né Tá lá Aqui Ofuscar O código Ele vai Criptografar O teu código Fonte Que vai estar No celular Evitando que alguém Mexa no fonte E vai reduzir Também o tamanho E criptografar Também as Strings Ofusca O código Reduz Tamanho E encripta As strings As senhas Né Que você colocou Dentro da tua programação Tá Daí aqui Avança Avança E finish E ele começa Daí a gerar A aplicação Né Legal Muito Muito facinho Né Eu tô gravando Tá Daí depois Eu posso pôr no youtube Se me autoriza Ó Tá Beleza É Então ali Ele vai compilar E vai gerar um apk Né Aí quem tá trabalhando Não é mais o endev Agora é o java Tá Já não é mais o serviço Do endev Porque agora Ele criou uma pasta Chamada Android Dentro da pasta Android Tem os arquivos java Que são os txts Ó Aqui ó Então é xz Aqui ó Android Tá vendo Então essa pasta aqui Daí tá cheia De arquivinhos Né Ó Tá o android manifesto Aqui Tá o Build Gradly Entendeu É Se eu quiser editar Enquanto ele tá lá compilando Né Pra ver o que ele escreveu Viu aqui Né Ó Vamos lá Vai abrir um bloco de notas Com o xml Que ele criou Pra Essa aplicação Né Nossa Que demorado Isso do bloco de notas Ou abriu em outra tela Ah tá Traz ele pra cá Não Bloco de notas Abrir com bloco de notas Aí ó Então aqui tá o xml Né Das permissões Né E daí tem aqui no compile E daí tem aqui no compile Os arquivos java Né Ó lá o java Entendeu Então é Ele praticamente Ele gera Os mesmos códigos Gerados pelo android studio Entendeu Só que sem você ter que escrever em android studio Você faz um Um projeto É Nativo Que o pessoal fala Né Só que sem escrever nada De java Né Isso que é legal Aí ele abriu no bloco de notas Mais mais Por isso que ele demorou mais Né Então aqui ele tá compilando Terminou Apareceu o número 1 Compilado com sucesso Né O APK tá pronto Entendeu Daí é só rodar no aplicativo No celular Pega Manda por e-mail Por ftp Por sinal de fumaça Bluetooth Entendeu E vai rodar Daí É No iOS Quando a gente clicar aqui duas vezes Né Depois de terminar isso aqui É Você tem condição também De subir pro celular iOS Só que usando um QR code Que aparece aqui na tela E daí Você É Transfere Do teu computador Pra nuvem da PCsoft E da PCsoft Pro celular do cara Usando o QR code De compilação Entendeu Então Ainda Ainda não tá pronto Vai tá pronto em janeiro Que ele me falou Estão fazendo A PCsoft Vai entregar Pra nós Um pacote Que eu posso pôr aqui No meu servidor E daí Nesse servidor Aqui Daí Vai ter o pacote Instalado E daí Você Por usuário e senha Vai subir o teu aplicativo Aqui Sem ter que usar A loja da Apple Ou da Google Store Eu vou disponibilizar Uma loja geral E daí Quem quiser comprar A sua própria loja Eu também vou tá vendendo aqui Entendeu Isso Também Não Não Vinte e cinco reais Vinte e cinco reais Pra ter a tua loja mensal Né Isso Isso Aham Próprio domínio Tudo Entendeu Ó Compilou com sucesso Ó Se deu isso aqui Com sucesso Tá Tá ok Daí se você quer pegar o arquivo Você vem aqui O botão direito Open generator diretório E daí tá aqui O arquivo Paulo Maia APK Tá Daí esse arquivo aqui Você daí Transfere por Né Na área de trabalho Ou Manda no e-mail Né Faz o que você achar melhor Com ele Pra mandar o arquivo Pro celular Do teu cliente Né Pode copiar Zipar Mandar por Team Team Viewer Né Tá Daí o cara Tendo o APK Clicou no arquivinho APK No celular Chegando por e-mail Ou por FTP Ou coisa parecida É Ou por G-Drive Também dá Por Dropbox Né Então Mandou o link O cara Abriu o link Vai conseguir Instalar o aplicativo Ó Eu vou marcar Essa primeira opção Aqui ó Se eu marcar a segunda Ele vai abrir o simulador Pra eu ver O aplicativo rodando Ó Ele abre Um Um Iphone Aqui na tela Ó Se você não tinha Iphone Você tem um na tela Pelo menos Daí ó Se eu mudar Aqui pra Debug Ele gerou O QR Code Daí agora Com o meu celular Eu baixo O W Esse aqui ó WMDev Ó Você entra na loja Da Apple Store Baixa o WMDev Que vai ler o QR Code E daí com o WMDev Lendo o QR Code Vai aparecer o aplicativo No celular Do iPhone Legal né Então o MDev Ele vai usar Essa numeração Aqui ó Um IP Uma porta Da 25 em diante Ele tem isso Mas a loja Que agora Tá sendo feita É da 26 em diante Entendeu? Tá bom? Me manda esse É Se puder Me manda esse exemplo Pra mim Né Pra eu pôr lá Na Na No repositório Uhum Se puder Né Não sei Pode ser Daí aqui Open diretório E daí Você zipa ele Pra mim Só que tem que zipar Com o WMDev Fechado Né Aqui eu vou dar Um check-in E daí Aqui Tá aqui ele Daí em Palomaia Né Vamos zipar aqui Botão direito E daí Tem que ser zip Como que faz aqui Esse aqui Aqui Zip E daí ok Daí quando eu terminar Daí manda pra mim Ali no No WhatsApp Ou no Skype Tá bom? E daí eu coloco lá no YouTube Me manda as telas Né Dá um print das telas Do celular Pra daí eu colocar lá No repositório As telinhas dele Como que ficou Entendeu? Tá bom? Daí eu coloco lá Paulo Maia Vai Paulo Maia O aplicativo Tá bom? Não tá De nada Espero que tenham gostado Da aula Aí Tchau 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 Tchau